Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super by OLX. Parabéns, velho. E se você não é inscrito no canal, como é que você faz? Por favor, se inscreve no botãozinho aqui embaixo, se inscrever super fácil. Cara, hoje a lista, eu acho que é a mais feliz. Exatamente esse é o valor da felicidade. Entre 30 e 40 mil, quais são as escolhas que a gente teve aqui, cara? Mais uma vez, foi difícil de escolher. Por quê? São várias as opções, cara. Mas assim, eu consegui rápido aqui, velho. É, eu consegui rápido também. Eu tinha os carros na cabeça, velho. A única coisa é que na lista de 20 a 30, teve um cara que já reclamou. Pô, que absurdo, já são carros que ninguém consegue comprar. Vamos trabalhar mais, velho. A gente entende que a realidade aqui brasileira não é fácil. Mas, cara, a gente tem que trabalhar para poder comprar carro de 100 mil, 80 mil. É um dia depois do outro, trabalha, se esforce, estuda, que você vai conseguir sim, cara. E essas listas vão ficar cada vez mais caras. A gente vai fazer depois uma até 100 pau, até mais, assim. Só para ver as coisas que a gente consegue com dinheiro. Achou carro com fotos boas? Achei carro com fotos boas. Achei carro com probleminha de inscrição de título. A gente vai mostrar aqui. Mas vamos lá, cara. Eu já quero ir direto, cara. Eu estou ansioso. Vamos lá. Pode começar. De 30 a 40, dá para ser muito feliz. Vamos lá. Minha primeira escolha. Honda Civic SI. Top de linha esportivo 2007. Tinha dois anunciados abaixo de 40 pau. Tinha esse e um vermelho. Esse daqui, Felipe, eu se liga. Ele fez a... Está bonito o carro. Preto, está com o para-choque original. Só que ele fez a heresia. Se liga nisso aqui. Ah, não. O couro no banco de suede. O cara botou couro no banco de suede. Tem um vermelho que está com mais ou menos o mesmo preço aqui. Sem o couro. Só que, meu, o cara já botou o para-choque do mais novo. Mas esse já começa a ficar meio assim. Mas, enfim. Mais uma bela carreira. Alguma coisa que a gente precisa saber aí na descrição. Preço R$38,900 ou R$7,900 de entrada mais R$48,000 de R$1.154. R$55,000. Entre em contato com a loja e tal. Não precisa comprovar o CNH e tal. Enfim, é um lojista. Está tudo certinho aqui. Cara, eu sei. Mandou bem de primeira vez. Esse carro é espetacular. Engraçado, eu fiquei pensando em um Honda e não veio assim na minha cabeça. Jura? Eu já sabia que tinha. Olha, dessa vez, eu vou ser lasanheiro pela metade. Não vou ser tão lasanheiro. Porque tem muitos carros legais que eu gostaria de ter de R$30,000 a R$40,000. E um deles aqui, em segundo lugar na lista, é o A3 Sportback 2.0 Turbo. Que ano? É 2007. 2007, né? 79 mil quilômetros. Aqui, dá uma olhada. 79 mil quilômetros, o carro é prata. 79 mil reais? Exatamente. 2.0 Turbo. Dupla embreagem, tá? Não, não. Ele é um S-Tronic. É o S-Tronic. Dupla embreagem. Não, o S-Tronic é a mesma coisa. S-Tronic é dupla embreagem. Dupla embreagem. Caramba, está difícil a gente de que são aqui hoje. Dupla embreagem. Sim. Sim. Dupla embreagem. Dupla embreagem. Em 2007. Dupla embreagem. Dupla embreagem, tudo bem? Dupla embreagem, dupla embreagem. Então, tranquilo. Ele está dizendo aqui, o carro tem umas fotos legais, o carro tem umas fotos bonitinhas, o interior está bonito e tal. Cara, nada demais, mas é um 2.0 Turbo que chip, filtro e escape vai te deixar muito feliz. Certo? Você já vai se divertir bastante com esse carro. Aqui na descrição ele não colocou... Ah, ele colocou assim aqui. Por quê? É S-Tronic DSG de 6 marchas, com borboletas no volante. Muito obrigado. Carro muito conservado, sou exigente, cuido dos meus veículos, nunca teve motor modificado. Quanto? Eu reconheci o carro, 39 mil reais. E 900. 39 mil, 900 batiram no final. Tem que estar bom. Não, tem que estar bom, mas assim, o carro parece bem cuidado. Não, sim. Está com baixíssimo a geometragem. Exatamente. Legal, vamos lá. Então, para a terceira escolha, que agora é a minha segunda. Não poderia deixar de ser, se liga. Olha, velho. Por 38 pilas, olha o carro que você compra. Galera, por 38 mil reais, você compra um Jetta TSI Highline 2.0 Turbo DSG. Exatamente a mesma mecânica que você encontra no Audi aqui, no A3 que o Felipe escolheu, você encontra nesse Jetta aqui. Sedanzão, eu sempre paguei uma hora. Muito mais hora. Ele é 2011, esse carro, tá? Eu adoro esse carro até hoje. Eu adoro esse carro. Pelo carro que é, pela facilidade que tem para upgrade, cara. Você faz um chip e filtro escape nesse carro, vem bastante potência, 260 cavalos, quase de roda, tá? Mais de 300 de motor. O DSG, meu, é animal. Essas trocas, tá aqui. Daí ele botou aqui, ó. Revisões realizadas, PVA pago, pneus novos, nenhuma batida, veículo de não fumante, parece novo, top de linha. Cara, meu, eu compraria, se eu tivesse 38 pau, esse seria o meu carro que eu comprar agora. Pau, pá, pra todos os dias. Pra todo dia, cara. Daly. Daly, Daly Driver. Meu, Daly Driver, cara. Animal, vai. Não, belo carro. Animal, assim, felizão. Felizaço. Felizaço. Bom, em terceiro lugar da lista aqui... Como terceiro, cara? Terceiro, né? Um, dois, três, quatro. Tá, de novo, você errou, parabéns. A gente, toda vez a gente é, por que a gente é isso? Obrigado. A gente recebeu umas reformações lá no estande do AliX, no Salão Automóvel, que a gente não sabe de compara. A gente tem que parar de errar. Vamos parar. A gente não conseguiu isso. O propósito é essa. É, bom, em quarto lugar da lista, BMW 120i, completo com teto solar. Você quer uma manca? É manca, é um carrinho manco. Eu acho tirado. Eu acho tirado. Mais alto do que você tá falando. Quanto custa uma R$130,00? É muito mais caro, né? Não, R$130,00 é na faixa de R$50,00, R$50,00. Vai entrar em uma lista. Vai entrar. Com certeza. Mas, ó, tudo bonitinho, ar-condicionado dual zone, documento pago, carro completo, é uma BMW, é pegaram e andaram. O cara escreveu aqui, ó, baixei pra vender nessa semana, ele é do Rio de Janeiro. Tá barato mesmo, né? R$38,00, R$38,00, R$1,5. Assim, é que o design desse carro é muito bonito, mesmo sendo humano. É um carro que fala assim, você é um cara bem sucedido. Exatamente. Então, você olha aqui, ó, o cara postou tudo do carro, foto bem detalhada, não tá nos melhores ângulos, mas as fotos estão boas, não dá pra reclamar. E, meu, olhando aqui, essa foto aqui, que é a terceira foto aqui do Link, meu, o carro é bonito. É legal, legal, legal. Então, assim, eu teria aquele carro do tipo assim, meu, é o lobo em pele de cordeiro, mas não pra acelerar, pra pegar mulher também, né? É, então. O cara que é solteirão pegar um carro desse aqui. Eu tava pensando em falar isso, eu tive um pouco de receio em falar isso ultimamente, tipo, que nem aquela brincadeira que a gente fez lá, lembra do Lista 10 que a gente fez? É isso aí. Quem não viu esse vídeo, dos 10 carros para pegar mulher, né? 10 carros para pegar mulher, não é? Então, tá aqui. Daí eu fico meio que receio, que assim, a gente tem um público feminino, a gente respeita, adoramos vocês, muito obrigado por estarem aqui. A gente conheceu vocês pessoalmente agora no Salão Automófica, foi a primeira vez que eu vi tanta mulher vindo. Então, entendam que é uma brincadeira, tá? Mas é um carro, sim, que eu como homem, me sentiria muito à vontade de buscar uma mulher, assim. Sim, é aquele negócio, é, é, sabe? Do tipo, o cara quer se achar, pode, isso não quer dizer que você vai ficar com o cara porque ele tem um BMW. Exatamente. Ele quer, do tipo, os caras do Subaru são muito mais legais, mas beleza. Mas vamos lá. Então, essa é a sua quarta, segunda escolha, a quarta escolha total. Agora eu vou te surpreender, velho. Se liga nisso aqui, ó. Um, não. Ah, vai. Teria coragem ou não teria coragem? Ah, tá. Teria coragem ou não teria coragem? Não teria coragem? Não, eu não gosto desse carro. Eu gosto, cara. Eu teria coragem. Galera, eu estou falando aqui, ó. Você toda vez fala isso aí. Eu estou falando de um Fluence GT, beleza? Ano 2013. Meu, carro turbo, 2.016, volas turbo, 180 cavalos originais, mapinha aqui, chip field cap, kit básico aqui, meu. Vem legal, 39,900, ó, ó o carro, meu. Esse carro é câmbio manual, né? Esse carro é câmbio manual, esse carro vai ter um conforto, meu. Ele é confortável. Ele é confortável pra caramba. O legal é que é um carro 2013 por 39,900, turbo. Um carro turbo, um carro turbo, aqui, ó, motor, tal, ó o painel, ele é digital, tal, é legal esse carro, meu. É legal. É assim, ó, com certeza você vai, você vai morrer uma grana aí depois, né? É um carro legal, vai ter que fazer um chip field cap, aí. 180 cavalos, GPS, seis airbags, aí que vem esse negócio. Mas controle de tração, controle de estabilidade, pois é, pois é. Piloto automático, Xenon, o cara tem tudo, carro completasso, legal pra caramba, para o entusiasta, cara, eu teria. Então, já que você está falando de carro. Essa foi a quinta. Essa foi a quinta. Vamos pra sexta. Vamos falar a sexta. Já que você está falando de carro turbo, eu também vou trazer agora um outro turbo aqui. Quase dois anos passaram. Em sexto lugar, o Mercedes B200 2.0 turbo 2009, carro de família. Bela careta. Certo, é um carrinho, assim, ó, na boa, cabe bastante coisa, você desce os bancos traseiros lá, meu, vira um, na boa, um fiorino aquilo lá. Legal. Tá em loja, as fotos tão bonitas, parece que tá num daqueles auto shopping, sabe, pelo lugar das fotos, assim, ó, 39,900, uma carga 10, 39,900, cara, é um carro 2009, botar umas cordinhas da pneu free preta ali, dar uma baixadinha, meu, nossa, sem falta. Esse carro, ele fica bonitinho, cara, a única coisa que ele, assim, não tem um pacote gigantesco, tecnológico, ó, placar, muito conservado, venha conferir, então, o legal é que tá em loja, então, uma coisa que você pode garantir, desculpa, eu sei que é feio, mas ele tá, não. É, dá pra você dar uma olhada lá e é um carro pra família, eu precisava colocar, né, eu sempre coloco um carro pra família em todo o Lissa 10 que a gente faz, não poderia tá faltando um aqui agora, legal, gostei, teria esse B200 aqui. Muito obrigado, então essa foi a sua sexta escolha. Bom, vamos lá, pra sétima escolha, então, a minha quarta escolha, mas antes eu queria perguntar pra galera aqui, cara, o que que vocês escolheriam entre 30 e 40 pilas, cara, dá pra ser muito feliz. Escreve aí que nós vamos ler todos os comentários pra ver quem vai ser o maior lasanha. Eu tenho certeza que várias dessas coisas que vocês vão fazer vão ficar muito próximas das minhas, porque agora eu vou te surpreender, você duvida? Tá bom. Você duvida? Eu duvido. Eu já te surpreendi aqui no Novo Flores, você não teria, mas esse eu tenho certeza que você teria. Teria. Teria, lógico que teria. Valeu, eu sei. Eu também teria. Cara, pela primeira vez a gente não vai, é uma Lissa de 30, 40, que tem muitos carros que a gente gosta, assim, parecido, e a gente não tá batendo nenhum. Sim, eu achei que tinha certeza que o Civic e o Jetta, tinha certeza. Mas vamos lá, galera, estou falando de um Citroën DS3 2013. Irado. Por? Lindo. Por 38,900, carrinho 1.6 turbo, bacaníssimo. Campo manual. Campo manual. Muito legal. Aqui, por isso que eu falei, esses títulos eu não acho legal, tá ligado? Citroën DS3 2013 não Fiat 500 New Beetle. O cara faz isso aqui, você sabe pra quê, né? Sim, pra tentar rankear o anúncio dele. É, nas buscas. É. Seguinte, se o cara tá procurando um Fiat 500, ele não vai querer ver seu DS3, claro. Exatamente. Se você tá procurando um New Beetle, ele não vai querer seu DS3, velho. Não é porque o seu carro é duas portas turbo e que ele vai... E seu carro é muito legal. Você pode ter certeza que tem gente querendo seu carro e tá num preço muito bacana. Você coloca lá, de repente, muito novo. É. Capricha na descrição, velho. Olha lá, olha as fotinhas. Esse carro é muito legal, velho. Eu acho muito legal. Adoro essa roda. Adoro. Meu, carrinho preto, teto branco, animal. Caramba, muito bonito. O cara coloca alguma coisa na descrição? 38,990. 38,990. Vem do Citroën DS3, preto com teto solar, com teto branco de fábrica. Completíssimo. Artital, roda dos aros 19. Errou! Luz de urna, reatorizão, escortesia e tal. 65 mil km, cara. Muito bom. Cara, como eu queria ter... Mandou bem. Bom, agora em oitavo... Não. Ah, você errou de novo. É o quê? Se eu tô na sétima, o próximo é? É oitavo. Tô brincando, oitava. Vai. Tá vendo? Em oitavo lugar, é um carro que eu falo todos os lista 10, praticamente. Qual carro que é? Não, vai. Um carro que eu falo em todos os lista 10, praticamente. Você não vai lembrar. Isuzu Tacoma... Isuzu P. É isso. O famoso Jaguar X-Type 3.0 V6. 230 cv automático. Olha o carro como tá bonito, velho. Dá uma olhada. 33 mil reais pra você. Voltando naquele assunto das mulheres. Você se sente bem. Você compra a 120 lá. É o seu carro. E daí você compra essa também. E fala com o do seu pai. Aí ela vai falar... Cara, realmente você é um cara que deu certo na vida. Você é um cara que deu certo na vida. O carro tá bonito, velho. Tá bonito. Tá em nosso endereço, blá, blá, blá. Tá aqui, ó. É um carro bem legal pra você usar aqui no dia a dia. Pra você pagar de rico. Pagar de rico. Mais ou menos isso. Fácil. Bom, vamos lá. Para a nona e última escolha sua. E a última escolha minha. Parabéns, velho. Parabéns, cara. Vamos lá. Se liga nessa aqui, ó. Essa você não vai acreditar, hein? Plau. Mas tá muito bom pra você ser verdade. Eu tô falando aqui de um Subaru WRX 2.5 2007. O famoso Hawkeye. 2006, tá. O famoso Hawkeye, tá. Esse carro tem 230 cavalos originais. Turbina TD-04. É legal parar um caramba. Eu acho até hoje o modelo mais bonito do Subaru WRX. É lindo, maravilhoso. Só que por R$ 39,990 esse carro tá muito barato. Por que que ele tá muito barato? Porque ele é blindado. Ele é blindado. Mas mesmo assim eu escolhi por quê, ó. Vamos lá. Motor forjado. Veículo forjado. Freios Brembo. Remap. A blindagem é o 3A. Hoje em dia a gente já tem tecnologia o suficiente pra você retirar a blindagem. O pesado da blindagem são os vidros. Certo? Não dá pra você retirar todo o peso da parte de cima do veículo que tira o centro de gravidade. Dá pra tirar a blindagem. Dá pra tirar e você vai lá e coloca os vidros originais. Vai gastar uma graninha, cara. Mas vale a pena resgatar esse carro. Ó. Esse carro é muito legal, né? Tá bonito, hein? Ó, com aero e tal. Parece fila de carro. Não sei se tá ou não. Se é fila ou não. Ó. Freio Brembo, Gold. Carro legal, mano. Carro bem legal. Carro pra entusiasta, 4x4. Batalíssimo, né? Bom, e em décimo e último lugar. Vamos ver. É, cara, eu peguei uma lasanha agora nível, assim, agora eu me superei. Eu acho que eu tava aqui e agora eu fui um pouquinho assim, pra cá. Sério. Não. Me superou. Não, não é? Me superei. Tô muito bem. Bom, Miura, 787, saga, em excelente estado, velho. Você vem com uma mecânica. A galera do clube do Miura me segue lá. Um abraço pra eles lá no Instagram. Me levou feliz, velho. Me levou feliz. Cara, olha o estado desse carro. É aquele que tem um farol que levanta, tá? Ele tem um aerofólio traseiro, ó aqui ó, muito parecido com o do Sport Cosworth. É um bagulho dojento, é meio Cosworth, só que o carro está muito inteiro, mas muito inteiro. E assim, esse carro não tem Leona original? Olha os bancos como eram, esse carro era meio futurista para ela. Então assim, eu não conheço a fundo o Sobmiura e o Lucas também não, tá? Ele aqui fala só que está documentado em dia, funcionamento perfeito, primeiro que ver, compra. Então assim, na real, é um carro que eu gostaria muito de conhecer ou ter um, porque eu acho bem diferente, sei lá, faz uma alusão ao futuro e tudo mais, acho bem bacana. Então está por aqui, R$36.800,00, eu olhei os preços, não está fora, tá? O cara está cobrando um preço razoável pelo carro. Vamos aprender um pouco mais sobre Leona. Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui então do nosso Lista 10. Se a pessoa quiser ver o Lista 10 da semana passada que perdeu, clica aqui nesse bobão. Hoje está fácil, só clica na vitória aqui. E se você gostou do vídeo, desce o dedo no like, compartilha, desce a família Auto Super aí, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, galera, abraço.